Ó, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do convencional, você vai entender porquê, eu vou te explicar no caminho. Eu tô aqui no Jardim Esverona, tá? Eu inclusive vou fazer o áudio direto da gravação, eu não vou fazer aquele áudio mais dentro do estúdio e tal, então não reparem na diferença, tá bom? Vamos lá. Essa casa, ela tá ficando pronta agora, tá tudo inclusive plastificado, pra vocês terem uma ideia. O piso, como vocês podem ver, tá sujo de obra ainda, as paredes ainda, estão os vidros ali, então é por isso que ela tá desse jeito. Mas tem um detalhe, por que que eu tô filmando ela assim? Por que que eu não esperei ela ficar completamente limpa pra gente fazer o material? Porque ela vai tá vendida se eu esperar, entendeu? Então tô te mostrando em primeiríssima mão, já tá completa a iluminação, fica de frente pra mata, olha essa vista aqui, de frente pra mata, aqui no Jardim Esverona, um lote com mais de 500 metros quadrados, uma área construída de 400 metros quadrados, um sobrado incrível, elevador aqui pra você, um lavabo maravilhoso aqui também, vamos conhecer um pouco mais dessa casa. Tô conhecendo aqui junto com vocês, tá gente? Tem um quarto aqui embaixo, o que é muito importante, né? Às vezes tem questão de acessibilidade, é pessoa que não pode subir escadas, às vezes tem visitas que chegam, né? Tem um quarto embaixo, faz muita diferença. O quarto com porta, pra ir pro jardim, né? Muito bacana. Vamos dar uma olhada ali no fundo da casa. Não repara se eu tiver ofegante aqui, tá gente? Tô andando e falando, natural que eu me canse. Vamos lá. Aqui, a área gourmet, né? Uma área de lazer muito bacana. Churrasqueira, carvão. Olha o detalhe das torneiras. Olha que incrível. Tudo muito bonito. Fogão já tá ali, coifa também. Cozinha integrada aqui. Essa integração ficou muito joia. Completíssimo em armários. Mas tudo coisa nova, tá? Acabou de ficar pronto tudo. Os proprietários acabaram. Estão limpando aqui a casa, inclusive. Enquanto eu tô falando com vocês, eles estão ali limpando. Fazendo limpeza pós-obra, tá? Piscina grande, piscina aquecida. Sauna aqui pra você. Jardinzinho aqui no fundo. Olha que delícia. Esse pergolado aqui. Gente, essa casa aqui realmente tá incrível. Aqui no Verona, completar-se desse jeito aqui é raro. Ainda mais com essa vista, né? Porque vista não... São poucas, né? São cadeiras contadas onde você tem vista pra mata. Aqui no Verona especialmente, né? Então vamos lá em cima agora pra vocês conhecerem a área íntima do imóvel. Os quartos. Tô indo conhecer com vocês. Ainda não subi lá, tá? Então eu vou ligando as luzes. Não repara não. Vamos lá. Ó, o pessoal tava limpando aqui. Eu vou abrir... Opa, tudo bem? Vou abrir aqui. O quarto. Não sei se é o principal. Já tá climatizado também com iluminação. Vou ligar aqui pra vocês verem. Iluminação ali, iluminação aqui. Um closet bem espaçoso. Olha só que jóia. Closet muito bom. Seu camarim aqui pra você fazer sua make. Aqui também nós temos um banheiro com duas cubas. Um banheiro bem espaçoso. Muito bonito. Acabamento bem bacana. Espelhão até o teto. Gostei. Ficou muito bom. A vista do quarto, vocês viram, né? Uma portona dessa, uma varanda incrível ali. Vamos dar uma olhada ali, onde o elevador para, tá? Vamos olhar esse quarto aqui. Aqui meio que uma sala íntima, né? Um ambiente aqui que dá pra você fazer alguma coisa aqui em cima ainda. Aqui nós temos mais uma suíte. Ó, tem um solário aqui. Olha que bacana isso, gente. Uau. Olha só a quantidade de espaço aqui em cima, gente. Aí sim, hein? Gostei demais. Caramba. É igual eu falei. Tô conhecendo junto com vocês. Eu não tinha subido aqui em cima. Eu tô conhecendo aqui agora. Armários. Banheiro. Deixa eu fechar essa tampa. Sempre que eu venho nas casas, eu saio fechando as tampas, fazendo tudo antes. Só que aqui, como é uma situação diferente, uma filmagem diferente, não seguiu o cronograma. Não vou entrar nesse quarto, mas vou mostrar ele aqui pra vocês. Porque ele tá sendo limpo, né? Pisar aqui, ele vai ficar puto comigo porque vai atrapalhar. Armários e o banheiro. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, deu certo. E essa é a casa. Fica aqui no Jardim Sverona, tá? Jardim Sverona. 500 metros quadrados de lote. Um pouco mais. Da 517, se eu não me engano, metros quadrados de lote. Vou colocar na descrição do vídeo. 400 metros quadrados de área construída. Completar sem armários. Completa iluminação. Climatizada. Casa top pra você. Tá certo? Questão de oportunidade. Mais uma vez explicando. O vídeo foi feito assim, meio que no improviso. Porque se eu deixar pra limpar. Se eu deixar o tempo de limpar. Eu sei que é uma casa que vai vender. Então, entra em contato conosco. Tô te aguardando. Deus abençoe. Até mais. Ainda sobre o Jardim Sverona. Olha que delícia isso aqui. Essa é uma área de lazer dessa aqui. Pra você, pra sua família. Pista de skate ali. Você tem aqui quadra poliesportiva. Tem campus ao site ali. Playground pras crianças. Uma mata. Que trilha de caminhada. Olha os passarinhos cantando. Que coisa mais linda. Isso aqui é... É tudo que você pediu pra Deus, meu querido.